Ok, qual a situação atual? Foi o aniversário do Tails, tipo, dois dias atrás. Ele fez 35 anos, são 6 horas da manhã. E eu vou jogar a história do Tails, do Sonic Adventure DX. Eu já fiz um vídeo de Sonic Adventure DX, se você quiser ver antes, pra ver como que é esse jogo, eu explico um pouco como é lá, é esse vídeo aí. Depois você vê isso aqui. Eu sou com vontade de jogar o jogo e vou gravar, é... Vou aproveitar isso aí. Se o pau faz dos outros personagens também, não sei. Enfim, se quiser assistir, tamo aí. Acho que vai ser bem legal e... Bora lá, né, velho? Moleque, vamo lá. Mano, pra desbloquear o Tails, tem que passar essa sofrência aqui. Pelo amor de Deus, mano. Vamo ter que passar umas fases do Sonic antes de ir pro Tails. Esse boss... Mano, isso aqui é ridículo, velho. Tipo, isso aqui é ridículo. Tem que ter um pouquinho pro lado pra ser Tekken o bagulho. Olha isso. Puta que pariu, cara. Isso não é difícil. Eu tô realmente tentando, assim, tipo... Moleque. Agora o jogo vira um caos, velho. Tipo, nossa senhora, mano. Olha essa câmera de... Mano, isso aqui é, tipo... Nossa, sorte que ele... Ah, tá. Ah, tá. Moleque. Vai se foder, mano. Bom, eu vou passar umas fases aqui até desbloquear o Tails. Não sei quanto tempo leva. Olha o Sonic tocando piano. Já gravei vídeo dessa merda. Principalmente desse começo aqui, então... Se você quiser ver, eu vou deixar aí o título que você assiste. Eu joguei a parte do Sonic. Nossa, isso aqui é insano. Se fosse menos bugado, seria, tipo, muito foda. Que isso? O Sonic correu muito lento, velho. Deus. Você viu ele ali, mano? Ele mesmo. Ai, que tomei, bebê. Nossa, olha ele, mano. Você já pode jogar com o Tails? Haha, bora. Eu não sei. Na real, eu posso zerar o do Sonic e gravar alguma vez. Mas hoje é especial pro Tails. A história dele é bem curta, na verdade. Eu só vou jogar e comentar. Não vai ser nada demais. Olha. Nice graphics. Feito no Photoshop, essa porra, né? Cara, sua boca, filho da puta. Olha, ele tá com uma voz muito grossa, velho. Poo, a verdade é essa, Tails. Não gostei disso aí, não. Eita. Que isso, mano? O que vai aparecer aí, velho? Eu realmente não sei. Ah, não. Tá caindo. Meu? Meu Deus do céu. Por que não assistiu o primeiro vídeo, né? Esse jogo é uma... As regegas desse jogo são, tipo, maravilhosas. As regegas desse jogo... Você viu aquilo que o avião fez? Então, mano... Uau. Assim, tipo... Uau. Que cena, amigos. Que cena. Ai, Deus do céu, ele caiu, né? Ah, essa é a lore do jogo. Daí aparece o Sonic, mano. Bicho feio do caralho. Você é louco, mano. A boca, mano. Eu saia correndo, velho. Tocou a mesma música, velho. Só deu uma transição e tocou a mesma música. Mano... Ele... Ele mexe a orelha, tudo, cara. Tudo no rosto dele mexe. O roteiro ia ser normalzinho, pelo menos. Ah, ele fez um... Mas... Mas olha o Sonic, velho. Bizarro, mano. Ô, louco. Meu Deus. Mano, eu sempre vou ver isso e eu vou ficar, tipo... Meu Deus. Esse Sonic não abre a boca, não faz nada. Fica exatamente assim. Na moral, mano. O Sonic abre a boca e eu já não durmo na noite. Bom, começou o jogo. Você pode ver aqui. Ô, louco, Deus. Tá podendo, fiote. O modelo do Tails eu acho muito bonitinho. Eu acho o modelo do jogo, tipo, desse jogo, assim. Tipo, de todos os personagens muito bonitinhos. E ele, principalmente, ele tem esses rabão aí. Olha que bonitinho as caldinhas dele. Ele voa, mano. Ele... Caralho. Que isso, mano. Deus, não voa nada. Achei que ele... Tipo, no Sonic 3 ele voa um pouquinho aqui. Não voa pó nenhuma, cara. What the fuck, mano? Voa mais, é desgraça. Ah, tem que segurar o botão. Tô louco. Feliz aniversário, bebê. E aí? E aí? A câmera desse jogo é uma... É uma viagem, assim. Tipo, eu tô tentando olhar pra frente. É impossível. Tem a cidadezinha. Eu amo essa cidade. Bom. Essa minazinha, ela fala que a gente tem que passear fora. Mano, é só pra mostrar, velho. Falar com esse moleque. Olha isso, mano. Que porra de animação é essa, velho? Tipo, o que que é isso? Quem que... Vocês falam assim? Vocês conversam assim? Eu queria saber. Tipo, o que que é isso, mano? Eu sei que tem gente que, tipo, sei lá, faz as coisas mexendo a mão, mas isso é um exagero. Vamos pra Mystic Ruins. Eu conheço tudo esse jogo. Eu conheço tudo, tudo, tudo. Eu conheço todos os mapas, todas as músicas, tudo, tudo, tudo. Eu amo esse jogo, na verdade. É, eu acho que vai ter uma luta de boss já. Eu já vi tudo isso aí, tá ligado? Eu acho que eu não vou ouvir de novo. Aí, ele vai surgir com um bichão louco. Olha isso, mano. Que porra é? Se ele desceu ali, surgiu com outra nave, tio. Na verdade, é um upgrade da nave. É tipo um Game Shark. Então, não tinha aqui do Nintendo Wii. Wii Motion. Hippie. Hippie Wii Motion Plus. Que som foi esse, velho? Nossa, agora essa... Mano, isso aí é bizarro, velho. Olha isso. Os caras fizeram, tipo, fazer, tipo, anime, bagulho. Ah, o esmeralda flutua. Que porra é essa, velho? Oh, tem as uma fofinhas, né, velho? Tô com vontade de... Botar ele pra mamar. O Sonic tá aqui? O Sonic sumiu. Eu tô subindo na escada, velho. O voo, o que é? E aí, velho? Oh, caralho, eu acabei de... Mano, o olho dele tá bugado. Porra é essa, tio? Ah, é isso aqui que eu preciso... Ó, vamos entrar na casinha do... Cara, eu joguei... Mano, você tomou no cu, velho. Como eu coloquei essa porra de volta? Eu não acredito que você fez esteus. Ah, graças a Deus. Não jogo, eu sou arrombado. Vamos entrar na casinha dele. Aí, Deus. Chegou o salário. Vai ver uns... Uns rentão. Bate pra esse rabo aí, velho. Caralho, uma alventania. Isso, enfia. Enfia que cabe. Aí é a primeira fase, realmente. O que o Sonic tá fazendo aqui, moleque? Caralho, pegou todas as minhas emeraldas, tio. É uma corrida? Não, faz muito sentido, né? Isso é uma corrida, tipo... Caralho, ele é a porra do Sonic. É, tipo... A coisa mais rápida do mundo, provavelmente. Não, tá aumentando também. Olha isso, que cuzão, velho. Não cala a boca também, velho. Falador passar mal, filho da puta. Cala a boca. Que cara otário, mano. Cala a boca, Sonic, porra. Nossa, essa... Essa cauda dele girando aí é uma trip. É, aparentemente eu vou ter que fazer speedrun no jogo. Ah, tô vendo, né? Onde eu tô, é lógico. É bom, né? É bom ver onde tá seu personagem. Tô vendo. Não, com certeza, velho. Ô, filha de uma puta, caralho. Cubos. Ai, eu esqueci o botão que voa, cara. Eu vacilei. Mas eu ganhei. Droga. O que que aconteceu? Assim, tipo, eu não entendi muito bem. Meu Deus. Nossa, eu curtei um caminho agora que o Sonic vai chorar, Tim. Cai logo, cai rápido, cai rápido. Meu, não peguei o bagulho fora. Mano, voa só arrombado. Olha isso. Estou gemendo na velocidade da luz. Mano, isso aqui é um bagulho doido, velho. Caralho, esse jogo, mano. É uma viagem, gente. Eu não vou conseguir zerar isso aqui de uma vez, velho. Que, velho. Tô ficando louco já, velho. Peguei. Nossa. Felicidade do menino. Cadê o Sonic? Espera ele chegar. Ele vai chegar uma hora. Quer ver? Ha, olha ele ali, mano. Olha ele voando. E aí, fiote. Falador, passa normal. Acho que o jogo tem, tipo, seis fases. E aí, velho. Mano, se eu soubesse inglês quando eu zilei esse jogo pela primeira vez, velho. Seria um bagulho tão mais fácil. É só você ir nessa porra dessa luzinha. Ela fala tudo isso que tem que fazer, leque. Cara, ficou de noite. Que bonitinho. Que estéticos. Acho que eu tenho que descer. Nunca desci aqui. What the fuck? Que lugar é isso? Ah, tá ligado o que vai acontecer. Eu queria... Mano, se a câmera funcionasse também, é só uma coisa muito boa. Vai nascer uma pedra aqui, velho. Vocês vão ver. Caralho, que cidade bosta, velho. A trem que irá para as ruas místicas, vai partir em breve. Mano, você viu isso, velho. Você viu isso. Você viu isso. Você viu isso. Eu não sei como que era para eu descobrir e fazer isso. Tipo, eu simplesmente sabia que era para fazer isso. Eu não sei como uma criança ia descobrir como faz isso, na verdade. Tipo, sério. Não, de verdade. Tipo, cara, eu não sei como eu descobri que era para fazer isso quando eu era criança, de verdade. Ah, legal, legal, legal. Show. Show de bola. Nossa, mas que cara chata, velho. Se você não entende inglês, dá graças a Deus, mano, que você não está entendendo o que você não está falando. Cala a boca, ô, desgraça. Nossa, mas agora eu comi teu cu, velho. Olha que cara trouxa, velho. Não estou aceitando isso, mano. O cara babaca, velho. Nossa. Nossa, o moleque ficou lá atrás, velho. Easy. Eu ia até esperar ele um pouco, mas ele travou ali. Nossa, por onde ele está vindo? No clip. Ah, eu vi ele ali. Você viu? Um bagulho bugado ali. Olha o Sonic, mano. Olha, ele vai passar mal para chegar aqui. Olha que lixo, mano. Olha. Lixo. Aí, olha, surgiu uma pedra ali. Sabia. Moleque, dá pra se olhar isso aqui muito rápido. O que é isso, mano? O que ele pulou, velho? O que é isso? Mano, como assim? Desde quando o Eggman tem um ataque de poison. Boa noite, bebê. Ah, mentira. Que era um bagulho de sono, velho. Mano, eles foram com certeza abusados. Claramente, mano. O que aconteceu com a Esmeralda do Caos? Moleque, se preocupa com o seu cu, mano. Antes da Esmeralda. Por que o Sonic tem dente canino? O texto é muito fofo, velho. Eu ainda vou meter meu pau nele. Bom, a gente veio aqui no beco e fomos umas pedras. Olha essa câmera, tio. Você está apontando para onde, caralho? Não sei se jogou uma sofrência. Aí, olha. É lá mesmo. No cu. Não, me mostra onde eu estou indo, filha da puta. Deixa eu falar com você. Ah, tá. Deu uma leve flickada ali. Deixa eu enfiar a pedra aqui. Vingar de deviosa. Por que eles gemem subindo esse cara? Nem fudendo que ainda é corrida, velho. Caralho, pau no cu do Sonic, velho. Olha essa câmera, tio. Por que eu quero olhar o Tails, mano? Eu sei que ele é fofinho, cara. Mas não vou bater uma agora, cara. Caralho, me mostra para onde eu estou indo, filha da puta. Que isso, mano? Que jogo é esse, velho? Não, e depois eu reclamo do Sonic Forces, mano. Caralho, com o meu ovo. Com o meu ovo. Ok. Ah, tá. Ah, tá. Estou com uma prancha da Jamaica, né? Ah, isso aqui está insano, velho. Parece mineirinho, né, mano? Isso aqui realmente parece muito mineirinho. Ah, eu podia ter feito uma manobra radical ali, velho. O tronco ali, eu achei que ia me atrapalhar. No fim, eu passei por dentro dele. Que tal porra, mano? Oh, Sonic. Vamos parar de apostar corrida, seu filho da... Estão as lábios invadindo nós aqui. Moleque, eu vou te derrubar, mano. Passar uma rasteira. Olha o padre do balão, velho. Manobras radicais. Todo bugado, por causa que o jogo não funciona direito. Olha, mais uma, mais uma. Alright. Nossa, vou cair de boca no padre do balão. Bora, 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 bora. Acabou, acabou, acabou. Olha a sofrência dos teus pra voar. É agora. Olha essa música. What's up? Olha, tem olho roxo. Tá fôntimo. Caralho, não é? Oh, o teus tá puto, hein? Meio puto, 50% puto, dirim. É agora a luta do século, velho. Isso consegue ser pior que a luta do Sonic 3, velho. Oh, olha isso, olha isso. Esse aqui é um... Todo mundo conhece, não. Oh, não. Tipo... Mano, ele fala muito sem emoção, velho. Mano, quem que leva uma rabada na cara e fala... Oh, não. Velho, é muito fácil. Essa luta é muito estúpida, velho. What the fuck ele tá fazendo, velho? Quem que você tá tentando me machucar assim, mano? Volta a dar soco que tava dando o melhor, caralho. Esse é o seu melhor ataque? Você tava aguardando isso, tá ligado? Olha só a sua arma secreta. Moleque, você vai descer aqui e já comer o meu cu, velho. Ah, otário. Olha. Intense anime fights. Top 10 anime battles. Oh, não. Deus, top. Eu contei duas, velho. Eu não sei vocês. Eu contei duas. Eu não sei vocês. Ah, não. Megazord, mano. Ficou mó bosta, tá ligado? Antes eu tava bem melhor, velho. Voltei, mano. Caralho, mudou o gráfico do jogo, mano. Porra é essa? Nossa, graças a Deus. Eu comecei com argolinhas, assim. Eu tinha um estoque ali. Moleque, eu não lembro... Eu não faço ideia de como ataca ele. Mano, por algum motivo. Realmente mudou a iluminação do jogo. Consegui. Cara, que cuzão, velho. O Deus, ele meio que anda na água, velho. Tipo Jesus, velho. Tô falando, velho. Melhor lole. Deus é minha wife e nada me faltará. Caralho, o bicho tá on fire, velho. Nossa senhora, tio. Calma aí, velho. Easy. Olha o pirocão. Cara, eu não lembro como que isso surge, na verdade. Tipo, por que isso surge? Por que que o Eggman tem isso, assim? Caralho, o vídeo tá, tipo, muito renderizando uma qualidade muito baixa. Nossa, mano. Expectativa versus realidade, tá ligado? É tipo um Big Mac o bagulho. Mó top ali, ali. Tipo... Meu Deus. As falas desse jogo, mano, se você entende em inglês, velho. Tipo, elas são muito bestas, velho. Se passa, se eu fizer outro personagem, eu instalo... Eu instalo legenda em português. Aí vocês vão poder entender. Mas, cara, é um bagulho muito tosco. Tipo, a voz... Acho que você consegue perceber, assim, que é bem tosco. A gente vai pegar o tornado agora. Sabe qual é o tornado? Agora a gente vai na pior fase do jogo, acho. E agora a gente pega o tornado. Eu acho que tá aqui dentro. É. CG's... Mano, ficou tipo 10 FPS. Nossa, surgiu o tornado aí antes. Não tinha essa porra. Spawn novo. Mano, por que o Sonic tá sempre nessa pose, velho? Caralho, Sonic. É seu amigo, velho. Isso não precisa parecer legal pra ele. Mano, como eu falo mal de Sonic Forces, velho. Que isso, tipo... Mano, essa é tipo a pior fase do jogo, assim. Tipo, é ridícula. Tem uma fase parecida no Sonic 1 mission. E é o ato 1, mano. Nossa senhora. Eu apertei pra baixo e foi pro inferno, velho. Ok, e tipo, a gente tem que atirar, assim. Nice fucking graphics. Cara, as naves nem me acertam, velho. Não tem nada me, tipo, causando dano aqui. Por que que eu tenho que atirar neles, velho? Nossa senhora. Vou um bagulho muito perto de mim agora. Divertido, velho. Tipo, eu tô literalmente apertando o botão, matando, tipo, 3 navinhas. Que que é um monte de kamikaze, por acaso? Tipo, eles não atiram. Eles só vêm, tá ligado? Eles só tão vindo. Eita porra. Essa porra aqui atira. Mas, tipo, essas naves são literalmente kamikazes, velho. É, eu vou dar um tour pela nave aqui, né? Caralho, Deus. Pousa essa merda ou desgraça? Tô fazendo... Sou um drone, mano. Fazendo filmagens aqui da porra da nave do Eggman. Mano, eu não sei mais onde eu tô indo, velho. Não sei o que tá acontecendo. Eu tô regredindo. Eu tô voltando pra baixo. Que? O ETERIT, mano. Você fez o que, moleque? Meu Deus. Nossa, que bagulho feio, mano. Meu Deus. Fudeu. Fudeu, assim, tipo, morreram. Eu não sei mais o que pode acontecer. Tipo, pra mim eles morreram. Eu não sei vocês. É, morreram. Claramente. Mano, se saírem em vivo agora, isso aqui é... Mentira. Ó, a musiquinha triste. O Sonic morreu? Desde que o Sonic morreu, eu... Eu... Eu não sou mais o mesmo. Eita porra. Mano, nem fuderam. Ah, não. Foi quando eles se conheceram, olha. O Sonic passou, assim, e eu falo... Caralho, borracha. Aí ele correu atrás, assim. Aí o Sonic abusou dele. Mano, que isso? Eu conhecendo o meu melhor amigo, ó. Fica de boca aberta, assim. Quando eu vejo o meu YouTuber favorito no shopping. Mano, que isso? O Sonic abusou do Deus, véi. Ah, não. Até sumiu o rabo, véi. Perdeu as pregas. Memórias, não é mesmo? Memórias. Tá de tarde, velho. Eu acho... Eu amo esse jogo de tarde. É bem bonito. A animação dele. Caralho, velho. Ele sofre de ansiedade, velho. Você viu? Cadê o meu GameFAQs aqui? Meu detonado, velho. Cara, olha que jogo bonito, cara. Esse final de tarde. Você questiona por que você está vivo ainda. Olha isso. Olha isso. A gente vai ter uma visão bonita agora. Olha. Mano, bota um Tears for our Fears aqui, velho. Fica... Moleque, não morre. Pelo amor de Deus, cara. Nem fuderam. Deixa eu... Por que eu tentei? Por que eu tentei? Moleque, eu realmente... Eu estou com uma vida. WTF? WTF, velho. Ah, não. Eu não ouse morrer, velho. Moleque, eu vou me perder tão... Meu Deus. Mano, eu vou me perder tão forte aqui, velho. Nem fudendo. Achei, velho. Ah! Moleque, eu vou ter que pegar esse sapo do caralho, velho. O que é isso aí, velho? Uma descarga. Caralho, o que é isso, mano? Uma viagem. Sand Hill, mano. Mano, isso aqui nem é obrigatório, velho. Tipo um filler. Caralho, eu estou indo muito rápido. Estou claramente indo muito rápido. Esse aqui está claramente bem divertido. Se você me perguntar, caralho, está divertido, Jake? Confere. Foi incrível. Uma experiência... Inimaginável. Olha o narizinho dele, mano. Que bonitinho. Ah, não, velho. Até eu estou usando drogas já, velho. Acho que ninguém tem entendido mais nada da história. Tipo, não faz nada mais sentido. Isso aqui é tipo um flashback. Aí, tipo, tem vários nukinhos. Sabe aquela cidade do Lula Molusco? Que tem vários Lula Moluscos. Então, antigamente, tinham vários knuckles. Que são bem grandes, na verdade. Se você comparasse. Acho que eu tenho os mama em pé, essa porra, velho. Se liga. Caralho, mano. Cara, essa música é uma bosta. É um loop de 3 segundos. Olha. Um. Isso não existe. Ah, tá. Ah, tá. Tá bom. Tá bom. Existem limites, filho da puta. Estou tentando achar o bagulho, velho. O que está acontecendo, caralho? Vai tomar no seu cu, câmera desgraçada. Puta que pariu, cara. Vai tomar no cu, velho. Mano. Textos não vão me ajudar. Basicamente. Eu preciso de um vídeo. Mostrando como faz isso. Puta que pariu. Que ódio, velho. Mano. Vai se foder, velho. Vai se foder, velho. Eu quero chorar, mano. Pega essa poça. Pega. Pega. Meu Deus. Olha que bonitinho. Na noite. Ok. A gente vai construir outro tornado. E... Bora lá. Olha essa música. É o tema do texto. Que textura desse jogo, mano. Cara, imagina ele bate na pedra ali e morre assim. Tipo, acabou de construir o bagulho. De novo. A mesma música. Ok. Eu queria saber, mano. Como que ele segura no avião assim. Tipo, como... Eu acho que isso é claramente impossível. Assim, fisicamente. Tipo, mano. Se eu fizesse isso aqui, ele já teria morrido. Pra início de conversa. Só o meu ver um pouquinho pro lado, ele já era... Tava morto. O Sonic tava no chão, velho. Agonizando. Mas lá, por algum motivo eu vou conseguir ficar em pé no avião. Tudo bem. Tudo bem. É, agora vai ser meio bizarro, mano. Mano, isso aqui é tipo a casa do Snoopy, tá ligado? Parece... Já é grande. Mas tipo, é muito maior do que você pensa, tá ligado? É o maior resort, mano. Que isso, mano? Fulbão, você é loiro? Olha o Teio sofrendo de ansiedade de novo. Abraço, abraço, abraço. Abraço, abraço. Então, isso deve ser o Skydeck, hein? Ok, mano. Você parou pra falar isso? Vai tomar no seu cu, caralho. Mano, nem fudendo que o Sonic quer postar corrida aqui, velho. Nossa! Caralho, parece aqueles joguinhos do Faustão, tá ligado? Mano, eu lembrava que esse jogo tinha fases 2D, assim. Tipo, partes 2D na fase. Aí, cheira o meu cu. Aonde eu vou, velho? Vai tomar no cu dessa câmera, cara. Nossa, mano. Eu dei com a fuça ali. Mano, eu não acredito. Eu sabia que isso ia acontecer, velho. Mano, eu tô com muito medo de morrer. Você não faz ideia. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Inimigos. É a primeira vez que eu vejo inimigos, eu acho. Jesus. Não, não, não. Para, para, para. Ai, que susto, cara. Filha da puta. Perigo. Ai. Eu nunca estive tão perdido na minha vida, velho. Ai, meu Deus. Eu consegui. Mano, faltou duas argolinhas pra pegar uma vida, velho. Eu não tenho alma a mais. Caralho, deu uma olhada ali. É a Pay Plate. Loli. Eu vejo uma Loli. Eu corro pra ela. Nossa, olha a boca dessa filha da puta, velho. Pegou o Twitter. Ah, não. Beleza, vamos lutar contra o Gama agora. Meu, pega uma argolinha. Pelo amor de Deus. Ok, isso vai ser bem fácil. Ah, cala sua boca, velho. Oh, nossa. Nem durou essa merda. Vai tomar no seu cu, mano. Vai dar uma voadora nele. Nossa, nem fuderam. Pô, são as Loli, velho. Por que ele tá olhando pra trás, velho? Mano, ninguém quer olhar pro Sonic, tá ligado? O bagulho é muito feio, mano. Por que ele entrou nela? 144p. Acabou. What? É isso? Deus salvou a mina. Passarinho chegou vivo. Nem fuderam. Que isso? Parou a música, velho. Que medo, tio. What the fuck? What the fuck? Mano, o maior bagulho bizarro. O que é isso? O que é isso? Que isso? Aqui, mano. O cara tem uma bomba nuclear, velho. É a arma secreta. What the fuck? What the fuck? Mano, que cusão, velho. Ah, não. Meu Deus, chegou meio rápido, velho. Mano, como assim? A cidade realmente vai explodir, velho? Deu ruim. Que? Mano, olha essa reação, velho. Uma frase sem emoção, mano. Meu Deus, cara. Isso é, tipo, muito ruim de assistir, velho. E aí, a gente passa a corrida com o Eggman. Mano, isso aqui vai ser, tipo, muito rápido, velho. Só não faz ideia. A fase é, tipo, muito curtinha. É, eu ainda quero uma vida. Moleque. Mas eu já dei de formas que nunca gelaram antes. Caralho, velho. A câmera, ela... Sei lá, mano. Que sei lá, velho. Minha conclusão, velho. Sei lá. Nossa. Nossa, esse bicho. Puta que pariu, velho. Vai tomar no meio do seu cu. O que que é isso? Olha onde essa bola tá indo, velho. Você tá vendo ali, mano? Bicho, giram essas bolas pro mapa inteiro. WTF? Morri, velho. Morri, mano. Morri. É isso. É isso. É isso. Morri porra nenhuma. Moleque. Eu odeio a vida, velho. Eu odeio a vida. É isso. É isso. Foda-se. Moleque. Eu odeio a vida. Eu odeio a vida. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Mano, eu quase sofri na minha cadeira agora, velho. Muito forte. Ah, vai se foder, filha da puta. Mano, tipo... Ah, não, cara. Vai tomar no cu. Puta que pariu, cara. O jogo não funciona. Ah, não. Não. Eu tô muito foda-se. Eu tô muito foda-se. Eu quero acabar isso logo. Não, cara. Você não fez isso. Eu sou arrombado. Vai tomar no seu cu, cara. Eu acho que não vai dar, não. Deu. E aí, é o caralho. Enfia o E aí no cu. Eu espero que você morra. Mano, eu passei a cutscene, velho. Tipo... Eu taquei muito foda-se. Desculpa. Olha a ansiedade do Deus. Tá, o que eu faço? O que eu faço? Não entendi a mecânica ainda. Hum. Não é pra eu beijar ele. Ah, já entendi. Já entendi. Ó, vai tomar no cu, cara. Eu tô acertando o bagulho, porra. Ah, vai se foder, filha da puta. Cara! Vai tomar no cu dessa mecânica de bosta. Velho, que ódio. Mano, foda-se. Não funciona, cara. Não funciona. É pra eu acertar o bagulho azul. Não vai. Agora será que vai? Moleque. Quero morrer. Mano, vai tomar no seu cu, cara. Foda-se. Seu arrombado. Nossa, mano. Deus, só dá pra ver se eu tô peitinho. Ai, cara. Não aguento mais, velho. Ah, tô passando mal. Olha o autista. Aê, eu consegui. Tô feliz. Vou ficar girando em círculos. Acabou. Acabou. Não, nem foda-se. Não, nem foda-se. Eu não acertar. Eu não acertar. Acabou. 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 A gente vai ouvir a música inteira. Parece que o Deus tá cantando, ó. Se liga. Olha. Nossa, você tá ligado muito feio, velho. Caralho, tô feliz, velho. Acabou, não tô gritando. Mas você tá fazendo lip-sync, tá ligado? Tá ligado? Mano, cala a boca, Deus. Fecha essa boca, caralho. Mano, parece que ele realmente acha que tá cantando, tá ligado? Mano, cortou no drop, velho. Cortou na porra do... Foda-se. Foda-se. Deus. Morra. Seu aniversário, meu amigo. Espero mais que você se foda. Eu te odeio. Isso foi muito sofrido de fazer. É isso. É isto. É... Eu não sei mais o que falar. Só queria jogar isso aqui e gravei. Foda-se. É. É. Tchau. Boa noite. Vou dormir. Foda-se. 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 Foda-se.